Acreditou no sonho e chegou lá. Depois de se ter estreado no MotoGP no Catar, Miguel Oliveira lançou uma biografia que conta todo o seu percurso desde o início. São 44 curvas em 44 capítulos. Tem sido realmente um desafio fazer este livro porque quando a Leia fez a primeira abordagem para escrevermos um livro sobre mim, eu ainda não estava no MotoGP, mas acreditava que ia lá chegar. E portanto, nós começámos a escrever este livro sem ter chegado. E portanto, só isso é o exemplo de que se nós acreditarmos, as coisas acontecem. Ele trabalhou muito, muito para conquistar este lugar e que não tem nada a ver, além da persistência do pai, do seu talento e do apoio da família, poucas coisas mais terão tido uma importância tão grande neste lugar em que o Miguel ocupa neste momento. Por isso foi um orgulho enorme e uma responsabilidade muito grande tentar pôr neste livro essas histórias que o acompanhou ao longo da vida dele. Desde a gestão do medo à preparação física, passando pelo ídolo Valentino Rossi, nada ficou por contar. Seja a queda ou o momento, nós abordamos as coisas de forma natural, porque o risco está lá, mas não pensamos nele. E portanto, não se lida com o medo porque não se tem medo. Sem medo, o objetivo agora é chegar ao fim de cada corrida, uma realidade no Qatar e que vai agora tentar manter na Argentina.